No segundo dia do programa Tobias Barreto, os magistrados dos países de língua portuguesa fizeram uma visita a outros tribunais superiores e fóruns da cidade. Pela manhã, os magistrados visitaram o Fórum Desembargador Hugo Auler, no Núcleo Bandeirante. Depois do almoço, eles conheceram as instalações do novo prédio do Tribunal Superior Eleitoral. E no início da noite, os magistrados foram ao Superior Tribunal de Justiça. Amanhã, no último dia do evento, eles participarão de palestras e debates no Plenário do Conselho Nacional de Justiça.